Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Sous-titrage ST' 501 Boa noite, amigos do Juntos e Mixados. Sou o Clever DJ, mais uma semana de edição aqui do nosso programa. Programa que é semanal, duas vezes na semana, segundas e terças, a partidas 21 e 30. Hoje, dia 21 de outubro, já viramos 22, mas é a edição do dia 21 de outubro de 2013. Para quem não me conhece, muito prazer. Para quem já me conhece, aquele abraço. Vamos para mais um bloco, o último bloco da noite. Fiquei por último, né? Não quer dizer muita coisa, mas aqueles resistentes que ainda não foram dormir por causa da semana de trabalho, a gente entende, a gente sabe que isso aí realmente pega para acordar, ainda mais em horário de verão. É o horário brasileiro de verão, mas com aquele esforço da boa música, a gente gosta de curtir, de ouvir, de bater um papo legal, né? Eu agradeço a todos que participaram hoje, desde o DJ Lorim, que abriu a nossa edição de segunda-feira. Depois veio o Benego, tivemos o DJ Gimitz. Depois o Ronald, né? Tivemos uma inversão aí. Depois tivemos também o Marcos, que acabou de se apresentar. Todos fizeram um excelente set, muito bom mesmo. Variação musical muito legal, que é isso que prega o junto mixado. Vamos agora para o último bloco, que eu farei aqui para vocês. No mais, vamos ficando aí só com um recadinho que eu não posso deixar de falar, que é esse flyer aqui que vocês estão vendo aí. O Junto Mixado convido a vocês para um evento muito legal, cultural, chamado Ciência, Café e Cultura. É legal porque vai acontecer lá no Cefete MG, Escola Técnica, ali na Avenida Amazonas, 5253. As atrações aí são culturais, falam sobre passaporte biológico, topping e competitividade. Vão ter membros aí do esporte mineiro com debates legais lá. Aconselho bastante vocês irem. O deputado ex-atleticano, jogador Lamarck, estará lá também. Parte do Cruzeiro também, preparador físico, eu acho, também estará lá. Quatro debatedores de peso aí do cenário esportivo mineiro. E também atrações como eu, o Clever DJ, DJ Gimitz, mixando lá para os dançarinos do Quarteirão do Soul fazer aquele show legal para vocês. Então, não percam. É quinta-feira agora, dia 24 de outubro, de 19h30 às 21h. Tá bom? A entrada é franca, você só tem que fazer uma inscrição por causa das vagas, né? São 100 vagas aí. Mandar um e-mail para cafécefete.com. Mais informações nós temos no nosso fanpage facebook.com.br Junto e Mixado. Bom, não vamos delongar mais. Vamos para o nosso set. Vamos de música. Então, obrigado a companhia até esse horário. Depois eu mando abraço para aqueles que ainda ficarem por aí. Perfeito? Vamos lá, que vocês estão aqui, ó. Veja só. Junto e Mixado. E não tem mixado. Não tem mixado. E não tem mixado. Tchau. 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 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 9 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 9 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 9 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 9 1, 2, 3, 4, 9 E você faz me sentir bom 1, 2, 3, 4, 9 E você faz me sentir bom Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501